Shalom, eu me chamo Rav Maurel Melo e no judaizando de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Cleópatra, a rainha do Egito e o que tem de judaico nisso, né? Bom, como é sabido popularmente, Cleópatra foi uma das poucas rainhas do Egito, né? Uma das poucas mulheres a governar o Egito e eu acredito que dentre essas figuras femininas egípcias, ela é a maior, né? Ela é a que mais vulto histórico adquiriu, ela é uma figura cujo relevo nunca desvaneceu, o seu interesse, o interesse, na verdade, de todas as pessoas sobre ela, em todas as gerações, sempre foi bem elevado e, sobretudo, na nossa cultura pop, né? Onde você tem Cleópatra sendo representada em filmes, séries, desenhos, livros ilustrados, revistas e, enfim, jogos e a Netflix recentemente anunciou o lançamento de uma série documental que vai contar a história da Cleópatra, né? E junto com essa propaganda surge também uma discussão sobre a eleição da atriz que iria representar Cleópatra nessa série e essa escolha ficou ali orbitando sobre a discussão, hoje em dia, mais moderna do que nunca, né? Sobre a personagem deve ser retratada como sendo negra ou como sendo branca, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre se ela deveria ser negra ou branca na série e quais os argumentos favoráveis e contra, né? Qualquer das escolhas, né? Muito bem. E, por fim, o que há de judaico nisso, né? O que tem de judaico discutir Cleópatra, já que o tema aqui é sempre judaizando, né? Explorando o que há de judaico nas coisas, nas histórias, nos personagens e tudo mais. Vamos lá. Os argumentos a favor da Cleópatra negra tem a ver com o fato que Cleópatra, rainha do Egito, reinou no Egito, que fica na África e África comumente é compreendido como a terra dos negros, por excelência. Concorda? Então, ainda hoje, né? Apesar de haver muitos brancos morando na África, ainda hoje, a África é o continente, né? Onde alberga a maior contingência de negros do mundo. Então, parece muito óbvio e natural que Cleópatra seja retratada negra. E, pelo jeito, foi isso que a Netflix compreendeu e resolveu no final, retratá-la como negra. O argumento a favor de que Cleópatra deveria ser branca surge de duas vertentes. A primeira vertente é o que me pareceu ser, se estabelecer como uma mania, da Europa, sobretudo, de retratar personagens famosos como sendo brancos. Essa é a primeira vertente. Aí você vai ter praticamente todo tipo de produção, e isso foi herdado pela América, né? A Europa começa com isso e a América herda. E todo personagem histórico famoso, obviamente, é como que não dava para ser famoso se não fosse branco. É mais ou menos por aí. Então, foi famoso, vai retratar um herói, é alguém importante, tem que ser branco. É mais ou menos por aí. E, nisso, há, obviamente, um exagero, e, de repente, um exagero tão grande quanto aquele que, hoje em dia, prega que tudo que é importante tem que ser negro. Então, temos uma polarização aí. Mas há uma outra vertente que vai advogar a favor da Cleópatra branca, que se trata da história, né? Então, o que a história conta? O que a história fala? Aqui está passando um carro, aqui. A história, ela vai nos contar que Cleópatra, ela surge da dinastia Pitolemaida, né? Essa dinastia será fundada no Egito a partir do domínio do Alexandre o Grande sobre o Egito, né? Alexandre o Grande, o conquistador, após morrer, tem todo o seu império, né? Porque foi uma região muito grande, dividida para os seus principais capitães. Um deles, um desses capitães, é Pitolomeu Filadelfo, era grego e branco, assim como Alexandre, como praticamente todos os gregos, e vai se estabelecer lá no Egito. Então, lá no Egito, ele vai impor, como era de costume dos gregos, a sua língua, a sua cultura e a sua religião, né? E, consequentemente, essa dinastia, como o próprio nome diz, manteve-se grega até Cleópatra, né? Que foi a última rainha do Egito e, por sua vez, dali para frente, o Egito se torna de domínio romano, né? Muito bem. Então, por força histórica, Cleópatra, a rainha do Egito, era de etnia grega, portanto, era branca. Essa é outra vertente. Não faz sentido, portanto, você retratar um personagem que, historicamente, tudo que... os elementos que compõem o personagem no enredo histórico apontem para resultar numa figura branca, você, somente por uma questão de lacração, inventar de retratá-la negra, né? Não há nenhum problema com personagens negros. Nós amamos o Pantera Negra, né? Nós amamos o Django recente, inclusive, mais do que o Django da série, que ninguém lembra mais, né? Que era o personagem retratado como branco e, agora, retificaram o personagem como negro, né? Isso por quê? Porque, na época em que a história do Django se desenvolve e o próprio nome Django sugere um indivíduo negro, né? Então, por questões da época, é que se forçou um personagem branco. Houve, portanto, uma correção moderna, né? E foi muito bem feita. No caso de Cleópatra, não trata-se de uma correção, trata-se de uma lacração. A personagem não era negra de forma nenhuma, tá entendendo? Então, é um forçado de barra. Por exemplo, seria tão absurdo quanto você querer retratar a rainha de Sabá como sendo branca, né? Sabe-se que o reino de Sabá, historicamente, é um reino etíope e que os negros sempre reinaram na Etiópia e a Etiópia nunca passou para um poderio branco, né? Não, pelo menos, até onde eu alcancei. Ao contrário do Egito, né? Que foi um reino negro, mas, a partir da ascensão dos gregos no mundo, acaba se tornando de domínio grego e os monarcas, os faraós, né? A partir de Ptolomeu, são brancos. Isso não ocorreu na Etiópia. A Etiópia sempre foi de domínio negro, portanto, não faz sentido você retratar a rainha de Sabá, é branca. Não faz sentido, seria realmente um absurdo. Tão absurdo quanto você retratar Cleópatra como negra, ok? Dá uma pausazinha aqui e a gente já volta. Cleópatra, retomando aqui o assunto, era uma pessoa muito inteligente, né? E o seu maior poder, por assim dizer, era a capacidade de ser agradável. Conta-se que ela era muito agradável, além de muito bela também. muito prendada, cheia das virtudes que encantavam a todos os homens que a observavam, falava mais de 12 idiomas e ela estudava tanto, lia tanto, que a grande biblioteca de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo, e Cleópatra se tornam quase que sinônimos, né? Se misturam. Era uma figura realmente brilhante. E, logicamente, ela herda isso dos seus antecessores, né? E vai repassar esse legado para aqueles que a sucedem. Ainda que o seu reino tenha perdido a sua independência sobre o poderio romano, todavia, ainda gozou por muito tempo de uma certa glória, ainda que condicionada a um poderio estrangeiro. Bom, o que é judaico nisso, né? O Talmud, ele nos fala sobre um diálogo que houve com uma rainha chamada Cleópatra, né? E que, pelo contexto histórico, refere-se a uma descendente de Cleópatra, não seria exatamente a Cleópatra, a famosa rainha a qual estamos discutindo aqui, mas é um diálogo interessante e profundo sobre questões espirituais que, dada a capacidade intelectual da Cleópatra ao qual estamos nos referindo, ela bem poderia ter feito, naturalmente, esta mesma pergunta e, consequentemente, os sábios dariam para ela a mesma resposta. Portanto, vale a pena registrar esse momento aqui. O Talmud conta o seguinte, né? Diz assim, ó. A rainha Cleópatra interpelou Rabir Meir. Ela perguntou, Eu sei que os mortos voltarão a viver, pois está escrito, E florescerão da cidade como a relva da terra. Salmos 72, 16. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Ao se levantarem da morte, eles estarão desnudos ou estarão vestidos com as suas roupas? O Rabir Meir respondeu-lhe. A resposta pode ser inferida por intermédio de uma argumentação Calaver-Romer do caso de uma semente de trigo. Se uma semente de trigo que foi enterrada no solo desnuda emerge do solo toda crescida e vestida com várias roupas, certamente os justos que são enterrados vestidos com suas roupas emergirão completamente vestidos quando ressuscitarem. Esse aí seria o diálogo que resiste o Talmud entre Cleópatra, ou uma rainha chamada Cleópatra, no caso, obviamente, da dinastia de Ptolemaida, na época do Rabir Meir. E a diferença, portanto, entre as duas Cleópatras seria que a Cleópatra, a qual será retratada no documentário da Netflix, nessa série documental, ela teria vivido ali por meados do século I a.C., enquanto a Cleópatra, aqui do Talmud, ela é contemporânea ao Rabir Meir e viveu, portanto, em meados do século II d.C. mais ou menos isso aí, portanto, tem um pouco mais que 100 anos entre uma Cleópatra e outra. Muito bem. Mas, com isso, se estabelece, sim, um vínculo judaico na narrativa e basta termos em mente, lembrarmos-nos, que o Egito é o berço do nascimento da nação judaica. Então, o povo judeu, enquanto povo, enquanto nação, ela passa a tomar esses ares de organização, de hierarquia, ainda no Egito, sob a liderança de Moisés e Arão. E, por 400 anos, eles viveram lá no Egito. Então, tiveram muita influência da maneira egípcia de pensar e até mais do que a própria Cleópatra, cuja permanência do seu povo lá teve menos de, nesse caso aí, de 300 anos de duração, desde a fundação da dinastia de Tulemaida até os dias da própria Cleópatra. Então, a mentalidade judaica tem muito da maneira egípcia de pensar sobre o mundo. Mais tarde, a gente vai perceber pelos sábios, através da história dos rasmoneus, dos macabeus e de tudo aquilo que retrata a tradição judaica, os gregos também tiveram uma boa influência, gerando, inclusive, um ramo judaico chamado judaísmo helenístico. E, mais tarde, os romanos irão contribuir positivamente, inclusive, nessa maneira de pensar sobre o direito, sobre leis, de como discutir as leis. Então, cada nação teve ali a sua contribuição para o povo de Israel. E Israel tanto as influencia como é influenciado por todas elas, em certa medida. O que faz, portanto, de Cleópatra, esse personagem de vulto interesse internacional, sobretudo entre egípcios, gregos e romanos. E, nesse ponto, aí, comunica-se com a nação hebreia, os judeus que também têm, basicamente, essa mesma constituição. Vamos lá. O que podemos dizer mais sobre a nossa querida Cleópatra é que, realmente, ela era alguém de muita influência, de muito poder. E a sua grandeza, em termos de sabedoria, de conhecimento, de profundidade, a sua capacidade de reinar, de gerir o seu reino, de governar, nos lembra, em certa medida, sim, a rainha de Sabá. Lógico, muito tempo antes dela, mas comunica-se. Uma negra etíope, a outra grega branca no Egito, mas são personagens vultuosas, cujo vulto não pode ser ignorado. Ok? Muito bem. E a outra contribuição judaica que poderíamos trazer em relação a personagem de Cleópatra, seria a outra atriz, né? A que quase se torna eleita para representar Cleópatra na Netflix, que é a nossa querida Gal Gadot, a judia israelense, né? Que interpretou recentemente no cinema A Mulher Maravilha, né? Acho que, ok, três ou quatro filmes. Ela vai interpretar muito bem, interpreta muito bem, né? Interpreta a Amazônia, Faz ali, então, o papel de uma super-heroína de etnia grega, né? E ficou muito bem trabalhado. Ficou um personagem realmente sem comparação. Perdendo para Linda Carter, né? Que foi a primeira Mulher Maravilha, digamos assim, de vulto nas telonas, apenas nesse saudosismo, né? Porque a gente fica sempre apegado àquela coisa de preservar o que foi antes. Mas, fora esse aspecto do saudosismo, a Mulher Maravilha de Gal Gadot com certeza marcou uma geração, né? Então, isso dá um salto qualitativo muito grande e, consequentemente, a próxima geração sentirá por ela o que muitos de nós sentimos pela Linda Carter, né? Esse saudosismo. Então, ter Gal Gadot como Cleópatra é muito acertado, né? É muito acertado. Ela, de todas as maneiras, converge para encarnar muito bem o personagem, né? É um judio israelita, ela é branca, tem todo esse contato cultural e étnico com essas influências gregas, romanas e egípcias, por natureza, né? Uma vez que o mundo judaico, ele, em toda a sua complexidade, abrange e dialoga naturalmente com essas culturas, né? E, sobretudo, é branca. Gal Gadot é branca. É branca. Então, quando você pega, por exemplo, os retratos, né? Que circulam por aí, seja pinturas artísticas, seja os retratos dos bustos, seja as pinturas ou os retratos modernos, as representações modernas da Cleópatra, em termos gerais, você vai perceber que as feições da Gal Gadot se adequam muito bem. Então, tem tudo a ver. Realmente tem tudo a ver. Comparando uma coisa com a outra, sem o elemento da lacração, consequentemente, a Gal Gadot ganharia de goleada, né? Não haveria muito sacrifício para você decidir qual delas deveria interpretar. Então, a famosa reina do Egito. Mas, estamos num tempo onde o óbvio, o histórico, o fato é questionado, é relativizado, né? E tudo em prol de uma cartilha de subversão, de revolução, né? Assim sendo, a verdade se torna muito incômoda. A verdade, ela... É como que ela trava o processo. Ela torna tudo a coisa meio sem graça. A vida perde o bril se for retratado verdadeiramente, né? Eu, obviamente, não concordo com isso. Eu acho que a vida, ela é... Só é vida porque é verdade, né? E buscar o encanto do viver numa base verdadeira, isso é a perfeição, né? É assim que é. É assim que podemos, então, enquanto agentes atuantes na sociedade, poderemos deixar o nosso legado verdadeiramente, né? Mas se você começa relativizando aí a verdade, porque ela te machuca, porque ela te magoa, porque ela não parece que é do jeito que você gostaria que fosse, então, consequentemente, nada mais se sustenta, né? Nem aquilo que outros fizeram e nem o que você pretende fazer. então, tudo fica perdido, concorda? Você põe em risco tudo. É uma bobagem muito grande quando você é na ânsia de querer tornar o mundo mais inclusivo, mais divertido, mais justo, você mente, engana, né? Você fralda, você falseia a realidade. Isso é um crime, né? Que deveria haver, inclusive, punição. E não há, tá quase se tornando passivo de punição, ao contrário, você defender a verdade, você retratar o fato como ele aconteceu, você verbalizar a coisa como ela é, você descrever a realidade de acordo com a sua percepção, né? Isso sim tá virando quase um crime e vez por outra você sabe de casos aí onde pessoas acabaram se complicando por falarem o que pensam, por falarem a verdade.